Música Está começando mais um ESP na Mídia e é hora de você conferir o que rolou na ESP essa semana. Vem comigo! Vem comigo! No nosso site, você confere uma matéria completa sobre as bolsas de produtividade e a importância delas para o desenvolvimento da nossa ESP. Na ESP de Corrente, estudantes de Direito do Diretório Acadêmico Esperança Garcia promoveram uma aula pública de forma online com o tema voltado para a prática de advocacia criminal. Com a participação do advogado criminalista e professor da ESP, Alci Rocha, e do delegado Elgésio Coutrin, a aula pública proporcionou uma discussão aprofundada sobre o acompanhamento do investigado na delegacia de polícia. Acessando o ESP.br, você confere a matéria completa. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, do PT, anuncia investimentos de R$ 66 milhões para a ESP, além da promoção de um novo concurso para professores e servidores. O investimento é destinado a melhorias em infraestrutura física e tecnológica, além da ampliação dos 12 campos da instituição. Segundo Rafael Fonteles, o objetivo com esse grande investimento é melhorar e modernizar, ampliando todos os campos da ESP. O gestor se comprometeu ainda com o reajuste de bolsas de pesquisa e anunciou o lançamento de edital para concurso para a universidade no mês de maio. Para mais informações, acesse nosso site. E olha só que notícia interessante. O aluno Edson Osteni, do oitavo período do curso de Geografia e bolsista PIBIC da nossa ESP, desenvolve a pesquisa no Inquipédia como fonte de informação históricas e geográficas sobre o litoral piauiense. O município de Luiz Correia é em foco. A pesquisa possui o objetivo de analisar a qualidade e a veracidade das informações sobre o município de Luiz Correia presentes na Unquipédia, uma das principais fontes de informação da atualidade, especialmente para os estudantes. O estudo pode ajudar a desenvolver novos conhecimentos e teorias sobre a confiabilidade das informações na Unquipédia, além de ajudar na disseminação de informações confiáveis sobre o município de Luiz Correia. A matéria completa, com mais detalhes dessa pesquisa, você confere acessando o esp.br. E por hoje é só, mas nos encontramos na próxima semana. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto